Não espera Não espera Se tu tá esperando O incentivo dos outros Pra tu fazer as coisas Pode perder as esperanças Não espera que não vai dar certo Tem que fazer tu por ti Cara Sempre vai ter alguém Que vai te dizer assim Ah não vai hoje Hoje tá ruim Hoje não vai fazer falta Não vai fazer diferença Só hoje Amanhã tu recupera Não vai nessa Não vai nessa que é frio Tu não vai conseguir Alcançar o que tu quer É muito difícil Conseguir grandes conquistas Ainda mais se tu não tiver esforço O esforço teu O esforço pessoal Se tu depender todo dia Dos incentivos dos outros Já começou errado As vezes eu saio pra correr Assim quantas vezes eu passei Nada contra Mas quantas vezes eu passei Pra uma senhora gorda Assim Me olhou com aquela cara Assim de Como se eu estivesse fazendo Alguma coisa errada Sabe Eu me senti mal Com aquilo Já passei aqui na avenida Que a gente corre Que os caras gritaram Vai trabalhar o vagabundo Porra que eu tô trabalhando Cara Eu trabalho com isso Eu motivo as pessoas Eu dou aula Eu uso meu corpo Eu luto Eu tô trabalhando Cara Sabe Guarda essa frase aí Que eu vou te falar Quem não faz Não aguenta ver Quem faz fazendo Pra eles É insuportável O fato De tu deixar O comodismo Deixar De tá sentado No sofá Pra correr atrás Dos seus objetivos Pra fazer esforço Pra conquistar O que tu quer Então Não dependa dos outros Dependa só de ti Bota teus tênis Sabe Bota o teu fone de ouvido Bota a música que tu curte E vai Só vai Não pensa Não pensa que o dia foi ruim Não pensa que Não pensa Não depende dos outros Vai e faz Tu planejou Então faz Faz o que vai dar certo Tá Então tá pessoal Valeu Não esqueça Quem não faz Não aguenta ver Quem faz fazendo Valeu Faz a tua